Salve, gordinhos e gordinhas da família Salve, tudo bem com vocês? E aí, que horas são, hein? Ah, às 11 horas dessa manhã. Sim, galera, hoje vai ter uma correria de um dos documentos, né? Sim. Do processo da renovação do meu green card. Mas antes, qual que é a meta de likes pra esse vídeo? 480. Então deixa o like aí, tem muita gente esquecendo, tá ligado? Tem muita gente esquecendo que eu tô ficando bolado, hein? Tô ficando boladão, hein? Outra coisa, gordinho, quando é que saiu os últimos vídeos? Na quinta e na sexta-feira. Os links também estão aí na descrição. Se você quiser esperar até o final do vídeo, também aparece pra você, se você quiser. As redes sociais estão aparecendo aí pra vocês, também estão na descrição. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E assina o sininho se você quiser pra ficar bem bolado aí das notificações, né, Manu? Não dá pra gravar lá, né? Não, não dá. Dentro de prédios governamentais, você geralmente não pode gravar, eles só gostam. Não, mas a gente vai fazer o mais pra gravar pelo menos de fora, né? Isso. Pra você ver como é que é o lugar. A gente vai falar depois pra vocês o que lá é além de fazer esse documento que a gente vai fazer, né? Isso. É isso aí. Vamos embora. Vamos. Tchau. Vamos embora. Acabamos de sair aqui, né, Gordinha? Sim. Longas horas. Longas horas. Vamos mostrar aqui o prédio pra eles? Não é só um prédio onde a gente fez os documentos, tá? Também é pra você fazer o quê? Prova de motorista pra obter sua carteira de motorista. Ótimas coisas, eu não sei o que tem nesse prédio. Eu tenho um monte de coisas que eles fazem. Principalmente esse documento que a gente fez hoje. Eu já tinha feito, mas a AB não, por causa de um documento. Exato. Enfim. E também pra tirar a carta e a gente soube que não tem opção em espanhol aqui, galera. Tem opção em espanhol pra você tirar a carta, mas não tem o livro em espanhol pra você estudar. Você pode fazer a prova em espanhol, mas você não pode estudar em espanhol. É meio sem sentido, né? Porque como é que uma pessoa vai estudar em espanhol, sendo que não tem um livro em espanhol pra você estudar, sabe? E o cara que nos informou, ele foi bem rude. Não sei explicar, mas o tom dele não foi legal. Ele é tipo que jogou na sua cara. Se você tá nos Estados Unidos, você tem que aprender inglês. Por um lado ele tá correto, eu concordo, porque tem muita placa que tá em inglês. Mas se você dá a opção de fazer a prova em espanhol e você não tem um livro pra dar pra ver a pessoa estudar em espanhol, é meio sem sentido. Mas por agora nós vamos almoçar, porque já tá bem tarde. A gente ficou aí quase umas três horas? É, quase três horas. A gente gosta muito do lado da Síria, mas aqui também é um bom lugar, galera. Tem muita opção, assim. Pra quem gosta de comida japonesa, tem comida americana, tem um lugar ali onde eles fazem, igual lá no Assis, que você pode pegar as carnes cruas e os vegetais e fazer na hora. Quanto por pessoa? R$7,49. Se você for ver, é um bom preço pra quem come bastante. A gordinha, depois vai comer num lugarzinho que ela gosta de um sorvete aí. E aí a gente vai mostrar pra eles, né? A gente nunca mostrou, né, esse lugar. Acho que sim, uma vez, ó, mas é muito tempo. Faz tempo que a gente não vai lá. Qual que é o nome do lugar? DQ, ou Dairy Queen. Tem uns linchos, lanche, né? A batata frita e tal. Tem cachorro quente. A coisa principal de lá é o sorvete. Eles fazem um sorvete maravilhoso. Já são três horas da tarde, praticamente. E por isso que a gente não foi pra casa comer, não dava tempo de fazer o almoço. A gente ia almoçar quase seis horas da tarde. Exato. A gente amou, pô... A boca dela tá cheia. Parece que alguém tá feliz. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Não, eu não quero conversar, eu quero comer. Você pegou sorvete de quê? De chocolate com brownie. Interessante. Mas, ó, deixa eu falar pra vocês. Nesse lugar aqui, ó, esse tal de DQ, é isso, né? Tem duas opções. Royal Blizzard e Blizzard. O que significa? Royal Blizzard tem recheio. Isso. No meio. Isso. No meio mesmo. E tem cinco opções lá. E tem o outro que é só sorvete normal. E tu pegou Royal Blizzard, né? E o recheio é de chocolate. Então tem três tipos de chocolate nesse sorvete. Pega um pedaço aí pra eles verem. Ó, tá vendo? Tem uns pedacinhos, galera, ó, no chocolate. De chocolate, né? Comem aí, comem aí. Hum... E essa gordinha vai comer? Das suavidades. E eu só olhando. Pois é. Pura tristeza. É, amiga. Chegando em casa, a gente vai explicar pra vocês o cartão, né? Que a gente vai se mostrar. Cheguemos em casa, hein? Eita rolezão. E sabe qual foi a melhor parte? Deixa eu adivinhar. Sorvete. Óbvio. Eu achei que ela ia falar que a melhor parte é estar comigo, mas não. Sorvete, né? Ah, essa coisa é legal e tal, mas eu prefiro sorvete mesmo. Eu não sei se eu já comentei isso no vídeo de hoje, mas esse local que a gente foi hoje lembra muito aí no Brasil. Eu não sei se tem em todo lugar do Brasil. O Poupa Tempo. Que não poupa tempo. Sim, porque quando eu morava em Santos, às vezes eu ficava lá oito horas de espera, nove horas de espera. É, não, é por isso que eu não poupa tempo. Então você tem que levar seu almoço com você, levar um livro pra ler, você tem que se preparar pra ficar o dia inteiro lá. Às vezes é bom já ficar com o colchão lá logo até quando abrir. Tipo, lá eu já achava muito e tudo mais. Aqui também foi muito, mas não foi igual no Brasil. Ela achou até demais, três horas quase que a gente ficou lá. Mas não, não é, cara. Não é muita coisa não. E a gente foi fazer um documento de uma lista gigante que a gente tem que fazer pra renovação do Green Card. A gente sempre quer dar essas informações pra quem quiser um dia também for casado com um americano e tudo mais. E tiver que fazer a renovação, demorou? O documentinho, galera, é esse aqui. Eu não posso mostrar algumas coisas, tá? Mas é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito Tennessee, tem a minha foto. Só que embaixo eu não posso mostrar porque tem informações pessoais. As informações pessoais e do governo, então eu não posso mostrar. Pra que serve, Gordinha? Serve como um registro da sua residência aqui. Serve como um registro de que você mora aqui. Também serve como um cartão de identificação. Se você for num local e você tem que mostrar algo pra se identificar, você pode mostrar esse cartão. Mas Dan e a Abe, a Abe americana, ela tem uns documentos dos Estados Unidos. E o Dan, ele tem o Green Card. Pra que isso aqui pra renovação? Porque o governo federal quer ver que ele realmente mora no mesmo endereço comigo, que temos a mesma casa. Então eu também fiz esse documento e assim vai ficar registrado com o governo de Tennessee que nós dois moramos no mesmo endereço. E quanto custou cada um? Doze dólares. Exatamente, doze dólares. Sem taxa, sem nada? Sem taxa. Lembrando que isso foi a segunda vez que a gente foi lá pra fazer esse documento. A Gordinha fez hoje, eu tinha feito já um dia antes. Por quê? A Gordinha levou a nossa certidão de nascimento não original. Isso. Então tome cuidado, quando você for fazer esse documento do Estado, é preciso ser documentos originais. Tudo. A gente achou que era a mesma coisa que você for fazer outras coisas, porque tem lugar que aceita não original, né? Então a gente não levou o original, mas eu consegui fazer sem a certidão de casamento original, porque eu precisava de outras coisas. O meu já tá assim, porque depois de quantos dias? Dentro de vinte dias. Se você reparar, o da Gordinha ainda é papel, tá vendo, gente? Então ela tem que esperar até chegar um igual o meu. E não demorou vinte dias, não. Não. Vinte dias é o máximo, mas normalmente demora bem menos pra chegar o cartão verdadeiro. Uma coisa que vale ressaltar, galera, que muda uma coisinha entre os dois cartões. O da AB é identificação e tem a validade até dois mil e vinte e cinco. Já o meu... É válido somente até agosto deste ano. Por quê? Porque é quando acaba o seu green card. E aí, como eu tô renovando, vou ter que fazer novamente esse cartãozinho. Já a AB não, ela fez uma vez, não vai precisar fazer mais até dois mil e vinte e cinco. Até eu ficar velha. Ush, já tá chato agora, imagina quando tiver velha. Tem uma coisinha nos nossos cartõezinhos aqui que não dá pra mostrar pra vocês, que é perto dos números e tudo mais, identificações e tudo mais, que é um coraçãozinho. Isso. Pra que que serve? Isso mostra que quando a gente morrer... Calma, 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 calma. Eu tô muito nova, eu não quero morrer. Não vai morrer, não vai morrer. Ah, beleza. Ok. Calmei. Ok. Quando a gente morrer bem no futuro, mais pra frente. Quando a gente tiver uns duzentos anos. Isso. Nós queremos doar nossos órgãos. Bem gordurosos, bem, né? Do jeito que tá bem tratado, com muitos chocolates, hambúrguer, bacon e... né? Eu quero fazer isso porque eu gostaria de ajudar alguém, mesmo depois de morrer. Eu quero que meu corpo seja útil pra alguém, sabe? Eu também. Porque alguém vai simplesmente me pôr embaixo da terra, eu vou ficar lá, meu corpo não vai fazer nada, eu não vou precisar do meu corpo. Exato. E aí você ajuda a quem precisa. Isso. Agora, vocês vão perguntar, por que que a Abby tá com cara de bunda na foto? Isso aí ela responde, né? Porque... né? Só você pode responder. Porque eu tava com fome. Mas não foi porque tu peidou, não? Vai se ferrar. É a mulher que mais perde em público aqui. Vai se ferrar. As informações que a gente deu pra vocês é sobre o documento, é o que a gente pode passar. Mas, se você tiver alguma dúvida desse documento aqui, que a gente mostrou hoje, vocês deixem aí nos comentários. E os outros que a gente for fazendo e der pra mostrar pra vocês, não for problema mostrar, a gente vai mostrar. Galera, os videozinhos de quinta e de sexta vão tá aí na descrição. Meta de likes é quanto? 480. Então deixa aí seu like, não se esqueça, porque tem muita gente esquecendo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos e ative o sininho, se caso você quiser, pra tá recebendo a notificação quando sair vídeo novo. Redes sociais tão aparecendo aí, demorou? E também tão todas na descrição. Se você quiser se tornar um patrão do Casal América, tem um linkzinho aí, né? Do... Patreon. .com.br Casal América, demorou? Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag registrados. Ai, meu Deus. Eu nunca mais vou aceito aqui. Oh, amor, não é assim não. Não é assim não. Quero dizer que você pode ficar aqui. Pode viajar, pode ir pra Vegas. Pode ir pra... Uh, vou lá naquele lugar dos sanduíches, né? Que tem lá. Mó da hora. Por tanto, usa a hashtag. E deixa aí o que vocês acharam do vídeo. Deixa aí dúvidas. Deixa aí coisas que vocês acharam que se a gente grave aí no dia a dia das coisas boladas. E tudo assim, tá ligado? Muito louco. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. Me estraga. E... Tchau. Então você realmente vai naquele lugar de sanduíches? Mó legal. Tem as nuças vestidas de enfermeira. Mó legal. Pá, se não comer, tem que tomar tomar na bunda, né? Tchau, 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 tchau.